Hoje pela manhã o canteiro de obras dessa construtora estava com a carga total Caruaru avançando para a etapa 4 do plano de convivência do governo do estado algumas atividades estão podendo voltar ao normal, ou melhor, ao novo normal com os cuidados necessários e prezando pela segurança dos trabalhadores o setor da construção civil que estava trabalhando com 50% do pessoal a partir de agora está com a capacidade completa Nessa obra a saúde de todos os funcionários está sendo monitorada e agora é hora de correr atrás do prejuízo para poder cumprir os cronogramas de entrega E esses 100% a gente estava na expectativa grande desse retorno e ao mesmo tempo na expectativa e preocupado de como isso ia ser concedido mas seguindo todas as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, do município a gente vem colocando em prática e também das políticas que foram criadas justamente nesse momento, políticas que foram criadas da empresa para que a gente pudesse voltar com segurança E eles já começam com boas notícias para o segundo semestre vai ter contratação no setor Inclusive com essa retomada de 100% e para atendimento a necessidade desse segundo semestre, atendimento ao cronograma A gente vai estar contratando, acredito que a gente vai contratar em média mais de 50 pessoas para poder atender as nossas expectativas de planejamento da quantidade de casas que a gente precisa fazer nesse segundo semestre Outro setor que está de volta hoje depois de quase 4 meses de portas fechadas é o de shoppings No Caruaru Shopping, nas portas todas as medidas de segurança estão sinalizadas Aferição da temperatura dos clientes uso obrigatório de máscara distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas capacidade limitada a 50% do público E antes mesmo de entrar as pessoas serão estimuladas a higienizar as mãos nessas pias que foram instaladas Dentro, na porta de cada loja foi estabelecida a capacidade máxima de clientes dentro de cada uma de acordo com o tamanho além de vários dispositores de álcool em gel nos corredores A expectativa dos mais de 250 lojistas está grande para a retomada E hoje, dia 13 de julho é realmente um dia de muito orgulho para nós da administração do Caruaru Shopping e também dos nossos lojistas As expectativas são as melhores possíveis Lógico, dentro desse novo normal com capacidade reduzida de pessoas circulando pelo shopping dentro das lojas mas tudo por um bem maior A gente acredita que se todo mundo cumprir a sua parte nós fazemos a nossa os clientes fazem a deles tudo vai dar certo Apesar dos shoppings serem autorizados a abrir as portas a partir de hoje aqui em Caruaru alguns locais dentro dos estabelecimentos que geralmente causam aglomeração de pessoas ainda vão ficar interditados a exemplo dos cinemas restaurantes e praças de alimentação A partir de agora as igrejas e templos também vão poder retomar as atividades Na igreja adventista do sétimo dia está tudo sendo preparado Nós reduziremos a capacidade para até 30% com lotação máxima de até 50 pessoas Idosos com mais de 60 anos e crianças abaixo de 10 anos são orientados a permanecer em casa e continuar assistindo as transmissões online dos nossos cursos Em relação às igrejas católicas hoje pela manhã foi realizada uma coletiva de imprensa A quantidade de fiéis será reduzida O uso de máscara e o distanciamento precisam ser respeitados E a orientação é que as pessoas agendem com as igrejas antes de comparecer à celebração É bom lembrar que esse aspecto de participação dos fiéis nas celebrações Nós estamos também dando a liberdade aos paróquios para que eles façam as inscrições de acordo com a realidade de cada paróquia Se será por telefone através da secretaria paroquial Se será uma inscrição por grupo de whatsapp Se será também uma inscrição através de senhas de fichas ou numéricas ou de cores Bem, isso ficará a critério de cada paroco em cada paróquia como também o número de celebrações De vez pelo menos O que vai ser um